Glória a Deus! Hoje é segunda-feira, 6 de março e mais essa semana o Senhor nos abençoa com Sua preciosa presença, com Seu poder e Sua graça. E nosso devocional de hoje vem de Mateus 11, versículo 6. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Oh Jesus, Ele não é motivo de tropeço, Ele é motivo da nossa alegria, Ele é o nosso Salvador. Nós o amamos, só tropeça em Jesus aqueles que querem as trevas, mas nós fomos transportados do império das trevas para o reino do Seu amor. Senhor, Jesus é a luz, a verdadeira luz que vindo ao mundo ilumina todo homem. Vamos orar, Pai, em nome de Jesus. Eu oro com todos que oram comigo. Oh Senhor, obrigado por nos fazer bem-aventurados, porque em nossa vida o Senhor não é motivo de tropeço, mas o Senhor é a nossa vida, a nossa alegria. O Senhor nos tirou do império das trevas. O Senhor nos tirou do mais profundo abismo e nos levou para os lugares celestiais, que é estar junto a Ti. Muito obrigado, ó Senhor. Abençoa-nos neste dia com Teu amor. Em nome de Jesus eu orei. Deus te abençoe, Jesus te ama. Tenha uma ótima segunda noite, a reflexão da noite. Até lá. Paz.